Olá a todos os bastidores do Chico Museu, mais um vídeo. Gente, olhando aqui, há tempos que eu não via isso aqui que na minha infância nós comia. Aqui nós conhecemos como pimenta de macaco. Não sei se vocês, na cidade vocês, reconhecem por esse nome. E hoje pela manhã, eu olhando aqui no cercado, e com três pés. E ela arde, você mastiga ela, ela é bem ardelosa. Olha como é que é ela, a fruta. Não sei se chama fruta, como é que chama. Sei que nós chamamos essa planta de a pimenta, né? Pimenta de macaco. Não sei nem por, nem sei por quê, mas desde eu pequena que eu vejo falar. Esse nome, por isso que eu falo também. Não sei também se é medicinal, sei quem a gente comia. E ela é assim, olha. Olha o jeito dela. Ela é comprida. E ela tem uma ardência quando você morde ela. Não pesquisei ainda se serve de remédio, provavelmente, com certeza, né? Agora eu não estou entendendo. Ele nasceu aqui, não sei nem por conta de que, porque eu não plantei. E aqui bem encercado. Achei bem interessante. E ele tá bem verdinho. verdinho mesmo. E olha que eu nem, nem agou ele. Mas ele tá bem, bem cuidado. Pois é, pois esse foi mais um vídeo. Não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. E em breve mais vídeo, mais vídeo. Aí já tem várias pimentas. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo. E aí